Todo mundo achou Mateus 16 a partir do verso 13? Posso ler? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe perguntou a seus discípulos Quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas Ao que Jesus perguntou E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado é você Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas o meu Pai que está nos céus Também eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo Que o Senhor nos abençoe Amém queridos? Eu acho que mais precisamente semana passada Agora não lembro se foi semana passada ou semana retrasada O tema dessa mensagem começou a queimar dentro do meu coração De uma maneira completamente involuntária Eu estava numa tarde Sem nada o que fazer Eu estava bem de boa em casa E eu não sinto a menor culpa disso Eu amo esse negócio de não ter nada o que fazer Eu acho lindo ficar assim com o teu que fazer em casa Fantástico Um amigo meu me chama no zap A gente começa a conversar E ele exerce um cargo de liderança fora da igreja na área que ele atua E a gente começou a conversar E quando eu me vi eu estava ministrando ele sobre liderança Uma coisa que eu nunca fiz na vida Nem todo mundo sabe tudo A multiforme graça de Deus ela se manifesta dessa forma Alguns eles deu para evangelistas Outros pastores, outros mestres, apóstolos, profetas Existem áreas onde você tem mais graça para falar sobre aquilo Mas nós temos o Espírito de Deus Amém? E se Deus quiser ele pode nos dar informação sobre qualquer assunto Amém? Minha esposa que diz isso Eu posso não saber muito de uma coisa só Mas eu sei de tudo um pouco Ela é tudóloga Acho que todas as mulheres são assim, né? Para que Google se eu tenho uma esposa, né? Enfim Quando eu vi eu passei aquela tarde Conversando com esse amigo meu Que cara, não é um cargo qualquer É um baita cargo de liderança E quando eu me vi eu estava ali Ajudando ele Enfim, naquele dia mau No dia seguinte Eu estava agendado para ministrar Eu moro ali em Itajaí, Santa Catarina Estava agendado para ministrar Na igreja quadrangular Na sede lá de Itajaí E assim Se eu estivesse em óculos Eu olho para a minha agenda Eu só vejo a figura, né? Com óculos eu consigo ler Sem óculos eu só vejo a figura Quando eu botei o óculos Eu fui ver Eu ia ministrar para a liderança Dos jovens da quadrangular Eu falei Cara, é muita coincidência Para ser coincidência Quando um assunto Começa a se repetir demais Em dois dias seguidos E foi um assunto Sobre o qual eu nunca falei Na vida Eu falei Eu acho que o senhor Está querendo falar sobre isso Eu confesso para vocês Que de bate e pronto Eu senti uma certa Inhaca dentro de mim De falar sobre liderança E Foi algo que eu discerni rápido Tem uma inhaca dentro de mim Ou seja Um certo ranço De falar sobre esse assunto E ao mesmo tempo Eu comecei a me sondar Por que é isso? Eu não entendi Por que esse ranço Ainda existia ali Sabe aquele negócio Sonda-me senhor E vê se é em mim Algum caminho mal A gente tem que perguntar Isso para Deus o tempo todo Principalmente quando o assunto Vem e esse assunto Do nada Te traz um certo desconforto Eu fui perguntar para Deus Por que o meu desconforto Quanto a isso senhor? E o senhor De uma maneira muito leve Ele me fez lembrar Da minha infância E da minha adolescência Eu sou natural de Brasília Uma cidade que foi construída Para ser a capital Do governo do Brasil Quando eu nasci em 72 A minha cidade Só tinha 12 anos de idade Ela não tinha uma cultura Para me dar Nem um sotaque Ela tinha para me dar Tudo que a gente tinha Era a cultura Da casa dos nossos pais Meus pais são da Paraíba Minha casa era uma embaixada Da Paraíba em Brasília Minha comida era nordestina O sotaque da minha casa Era nordestino A música que tocava no domingo Era forró A casa do lado Era uma casa de mineiros A casa da rua Do meu amigo da Rue Era do Rio de Janeiro E por aí vai Brasília Ela enfim Ela engloba Partes e arte De todo o Brasil E de muitas partes Do mundo também Fazendo dela Uma cidade bem especial Só que assim Durante as férias Cada um ia Para a cidade Dos seus pais Então a gente Voltava no período escolar E a gente contava Como foi as férias E uma coisa Era comum A todos nós Todos os meus amigos As piadinhas Que a gente ouvia Quando estava fora De Brasília Por ser de Brasília Todo mundo Chamava a gente De filho de ladrão Vocês são filho de político Vocês são filho de militar Como se a gente fosse Tudo playboy Dando cavalinho de pau No meio da rua E dando carterada Na polícia E cara Meus pais são médicos O meu vizinho Os pais dele Eram professores Era A gente achava Meio injusto isso Graças a Deus Aleluia A música de Brasília Ela 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 Nos anos 80 Ela tomou A cena Então agora A gente era Da capital do rock Ufa Aliviou o nosso cargo O nosso fardo Amém Mas eu percebi Que a minha Inhaca Vinha dessa época A música que eu gostava Era punk rock Era uma música de contestação Era uma música De protesto Uma música O rock do Brasil Era todo ensolarado Nessa época Era blitz Rádio táxi Barão vermelho A galera do Rio de São Paulo E vinha a galera de Brasília Falando de fome Injustiça social De guerra Então A música de Brasília Ela era diferente Por causa dessa Inhaca que A gente carregava E aí eu ainda Perguntando pro senhor Mas por que Que eu ainda carrego isso senhor Porque assim Dentro de mim Sinceramente A partir do momento Que Cristo entrou na minha vida Eu fiz as pazes com o governo Porque eu tô debaixo Do governo Do rei Dos reis Eu tô debaixo Do governo Do reino Do céu Sobre a minha vida Eu não tenho problema algum Com o governo Porque eu amo Ser governado Por Cristo Na minha adolescência Eu queria anarquia Uma utopia Que não existe Mas hoje Eu entendi Que estar debaixo Do governo de Cristo É o lugar mais protegido E livre Que eu já experimentei Em toda a minha vida Aonde tá a raiz Da minha Inhaca senhor E o senhor E o senhor me mostrou Claramente Que a minha ideia De governo e liderança Estava totalmente Atrelada à política Nós não vivemos Num país Que tem rei Onde alguém Que vai governar Nasce na família real Nós somos Nós somos um país democrático É uma república Onde se elege Quem vai governar E quem é eleito É político Então automaticamente Governo está atrelado À política E por isso que a gente Tem uma inhaca com governo Porque a gente tem Uma inhaca com política Então o senhor Começou a separar Essas coisas dentro de mim Pra eu perceber Que eu não precisava Ter desprezo Ou qualquer desconforto Sobre esse assunto Já que ele Está falando Sobre liderança E o senhor Me trouxe Pra esse texto E eu queria meditar Algumas coisas Sobre esse texto Que a gente acabou de ler Porque a gente Está vendo aqui Jesus de certa forma Inaugurando a sua igreja Quando Pedro Tem a revelação De que ele é o Cristo Filho do Deus vivo Pedro então Automaticamente Isso é uma coisa Que você precisa saber A cada resposta Certa que você Dá pra Deus Deus te coloca Num outro lugar No espírito Amém? De resposta em resposta Você vai ver a mulher Na beira do posto de Samaria Em João 4 Numa conversa Que parece até bem extensa Afinal de contas Era uma mulher Conversando com Jesus Ela tem bastante assunto Eu costumo dizer Que se fosse um homem Conversando com Jesus Na beira do poço Seria Dá-me água de beber Aí o cara ia falar Toma irmão Acabou João 4 acabou Não ia ter a menor graça Se fosse um homem Conversando com Jesus Ainda bem que era uma mulher Essa mulher Ela começa no nível Mais raso De conversa com Cristo E ela termina No nível mais alto Ela começa desconfiando Como é que o senhor Sendo judeu Pede beber a mim Que sou mulher samaritana Começa a conversa assim Termina a conversa assim Eu sei que quando o Messias Vier nos ensinará Todas as coisas Essa mulher Foi catapultada Para níveis espirituais Absurdos Por causa das respostas Que ela estava dando A Deus Amém Então essa resposta Que Pedro deu a Jesus Levou ele para um nível De autoridade Que nós todos Como igreja Desfrutamos disso hoje Mas isso me abriu os olhos Para a forma Como a igreja Deve liderar E agora Eu já não estou mais falando De uma liderança Eclesiástica Eu já não estou mais falando A respeito de ser pastor Ou líder de alguma coisa Dentro das quatro paredes Eu estou falando a respeito Do que Deus vê Que é a liderança Da igreja no mundo Que é a liderança Da igreja do lado De fora E eu não quero De forma alguma Te intimidar Ou deixar uma mensagem Que faça você pensar Não, isso não é para mim Não, isso é para você Se isso é para você Se você é a igreja Isso está sobre você Amém 2022 está chegando É um ano de eleição É um ano que vai ser um Eu oro para que Deus faça um milagre De unidade Da nossa nação Mas é um ano que promete Ser bem quente E a igreja precisa De uma vez por todas Entender Para poder Efetuar O seu papel De liderança No mundo Agora Todas as vezes Que a gente pensa Em liderança A gente pensa em Estar em uma posição Onde pessoas nos servem Estar em uma posição Onde simplesmente Pessoas não obedecem Estar em uma posição Onde estendem Tapete vermelho Para a gente E cara A liderança Segundo Deus O exemplo É o próprio Jesus Que lavou o pé Dos seus discípulos Antes da última ceia Amém Ou seja Nós estamos aqui Para servir o mundo Com a liderança Que Deus nos deu Então agora A gente já vai pontuando Nós não somos aqueles A quem o mundo Vai servir Mas nós somos Estamos aqui Fomos plantados aqui Para servirmos Para alguma coisa Amém Liderança de verdade Ela não é um cargo Que você recebe E agora te diz Influa nisso Liderança de verdade Nasce no fogo Ela nasce no caos Ela nasce na necessidade Ela nasce do desespero Amém Liderança de verdade É aquela que você já faz Então as pessoas só reconhecem O que você já carrega Não é a respeito De você ungir uma pessoa Como líder Por exemplo Dentro da igreja E falar Agora você é um pastor Pastorei Não É a respeito De você experimentar O coração daquela pessoa E perceber Esse coração é de pastor Você já é E só precisa saber disso E ser reconhecido Dentro da casa Amém Vocês estão me acompanhando? O que o Senhor faz Com Pedro aqui É deixar bem claro Como é Que a nossa liderança Acontece Jesus pergunta Para os seus discípulos Quem os homens Dizem que eu sou E eles deram A notícia Que era a notícia geral No palácio de Herodes Se falava a mesma coisa Uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Ou João Batista Ou alguns dos profetas Aí Jesus vira para eles E diz E vocês Quem vocês Dizem que eu sou Dizem que eu sou Eu sou